Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo de hoje aqui no canal e o meu convidado de hoje é Chico César Aê! Aê galerinha, salve! O apelido dele é Chico, tá? Sim, mas pode me chamar de César, a Clarinha aqui, fazendo nosso vídeo A Clarinha tá ali E gente, por favor, me segue aí no Instagram, arroba carlos.césar, que a gente vai interagir lá e conversar É solteiro, hein? Tô solteiro, solto na pista Gente, pra quem não conhece, o Césinha fez um vídeo, a gente fez um vídeo juntos provando as Skol Beats o dia aqui Uma delícia! E a gente trouxe ele aqui de novo pra falar, pra fazer um vídeo sobre Eu Nunca, né Césinha? Adoro! Vamos lá, vamos nos conhecer melhor Então, gente, o Césinha, ele separou aqui no celular umas perguntas pra gente responder Eu Nunca, são perguntas pesadas? São pesadas, aê! Mais ou menos, né? Mais ou menos Então, a gente vai... Bom, acho que todo mundo já sabe, como Eu Nunca, a gente vai aproveitar os drinks que a gente tava bebendo das Skol Beats aqui Quem já fez, bebe, quem não fez, não bebe E você pode fazer aí também na sua casa, então comenta aí também o que você já fez e o que você não fez, pra gente poder te conhecer melhor Vamos lá começar? Bora lá! Eu Nunca Tive sonho caliente com algum amigo Amigo não, amigo, amigo não, já com pessoas... Eu já... Ah, não, amigo não, então não vou me ver Não, não, não Dois, eu nunca parei de seguir alguém no Instagram depois que comecei a namorar Eu nunca, nunca... Não, também não Vamos lá, número 3 Eu Nunca comecei a rir na hora H Não Eu Nunca, né, gente? Não Tanta coisa pra fazer na hora H Eu Nunca Fui Xixi na banheira de ir no motel Ah, já? Não Eu não É uma delícia Eu Nunca Dei Algum Vexame no motel Ah, eu já Primeira vez, né, gente? Ah, gente, eu não vou contar o quê Eu Nunca Fui Expulso da Sala de Aula Não Eu Nunca Quebrei o Dente Eu Já Não Eu Nunca Apareci na TV Eu Não Não, também não Já Apareci no Jornal Olha Não no Jornal, assim, Jornal Impresso, né, mas do... Aqui, de uma cidade próxima, onde a gente mora, mas não Próxima Eu Nunca Me Arrependi Imediatamente Após Exerciar Uma Mensagem Ah Eu Já Normal Eu Nunca Dei Um Tapa no Rosto de Alguém Ai, eu Nunca Ai, gente, eu Já Então Você Não Bebe Ah, é verdade, é que eu tô gostando Você Quer Beber? Ai, gente, eu Já Não Me Orgulho, mas Já Ai, foi Grave que a pessoa fez Eu Nunca Participei de Uma Briga Não Eu Nunca Fui... Como é? Demitido? Demitido Eu Nunca Fui Demitido Eu Nunca Fui Demitido Ai, eu Já A Cachaça Vai Acabar Eu Não Fui Demitido Eu Não Fui Demitido Nossa, gente, quem Não Chora, pelo Amor de Deus Não, Tudo Bem Eu Não Fui Demitido Eu Nunca Consegui Algo De Graça Dando Em Cima De Alguém Eu Nunca Consegui Algo De Graça Dando Em Cima De Alguém Eu Nunca Vi Filme Pornô Ah, normal Eu Nunca Sofri Bullying Na Escola Opa Não Sofria? Demais Eu Nunca Roubei Dinheiro Da Carteira Dos Meus Pais Ai, Meu Pai Já Eu Sempre Pedi, Eu Era Criança Besta Ah, Se Ele Não Dava, Não Pegava Eu Nunca Fui Assaltado Ah, Já Fui Sequestrada Já Fui Assaltada Também Já Levaram Meu Tente Nossa, Sequestrada Nossa Então Você Não Tá Vendo Os Vídeos No Meu Canal, Né? Porque Tem Esse Vídeo Deixa Até Um Vídeo Pra Vocês Verem Gente, Preciso Ver Deixa Aí No Card Vou Deixar Aqui Eu Nunca Vomitei Na Frente Das Pessoas Ah, Já Acabou, Vou Colocar Mais Escovites Aquário Gente Põe Pra Mim Céu Minha Tá Boa Ali Cadê? Espero Secar Um Pouco, Amigo Seu Secar? Não, Põe Mais Uma Aí Pega Aí É Que Não Tem Mais Essa Coelha Vai ter Que Misturar Não Tem Problema Vai Eu Nunca Deixei O Celular Cair Na Privada Já Ah, Eu Nunca Coloquei No Banco No Banco No Bolso De Trás Da Calça E Fui Tirar A Calça Pra Fazer Chico Nossa, Gente Do Céu Essa Aqui É Polêmica, Hein? Olha lá O Golpe Tá Aí Cai Quem Quer Eu Nunca Fiquei Com Alguém Do Mesmo Sexo Eu Não Que Delícia Saboroso Hum, Essas Colbites, né? Demais Gente, Então Essa Foi A Nossa Brincadeira Do Eu Nunca Foi Bem Rapidinha Se Você Quiser Mais Vídeo Aí Coloca Aí Nos Comentários Redtag Salminha Traz O Cézinha Isso Aê Que A gente Vai Vim Mais Vezes Aqui Gravar Vídeos Pra Você Cézinha Conta As Histórias Dele, Né? Da Ex Dele, Né? Essa Ex Dele Ex Nossa, A gente Começou a Conversar Por Causa Disso Lembra? Foi Verdade Que Ele Foi Até A Minha Mesmo No Trabalho E Eu Falei assim Ai, Onde Você Mora? Ele Falei, Você Mônica Pevi Nossa, Eu Tomei Mônica Pevi Aí Ele, Ai, Isso Que Eu Não Sei Que Eu Perguntei Pra Ele Quanto Ele Tinha Quanto Você Tinha? Eu Tinha 20 Na Época, Eu Acho Sei, 5 Anos Que A gente Se Conhece? 5 Anos Ai, O Cézinha Ai, Isso Aqui É Minha Ex Gente, Essa Ex Aí Depois Tem História Pra Contar Essa Ex Tem História Não, Da Ex Não, Da Minha Vida Não, É Essa Ex Aí Lembra A Minha Ex Foi Um golpe Ai, Gente, Então Hashtag Cadê o Chitinho? Hashtag Traz o Cézinha Se Você Gostou do Chicozinho Até O Próximo Vídeo, Né, Gente? Isso daí Se Inscreva No Canal Deixe Um Like, Tá? Pra Ajudar na Divulgação E Me Acompanha Lá No Instagram No Instagram Segue Lá O Cézinha Que É Carvas.Cesart Com Y É Cada Como É? Cada Foto É Um Flash Cézinha Tem Várias Postagens Lá Tá Bom, Beijo? O Hopi Tá Aí Caitei Um Beijo Até O Próximo Vídeo Tchau Beijo, Gente Se Cuidem Cuidado Com a Podemia Cadê o Brinde? Tchau